eu tinha que tocar a união para não eu vou contar para vocês aí aí foi o seguinte cara eu tava eu tava em como que tinha aquele lugar que o Léo Dias descobriu da festa que eu fui que ele falou o Léo Dias sabe tudo cara ele sabe impressionante você tá fazendo festa aí eu falei homem você tá aqui tem lá no chama foi lá em foi no Rio Grande do Sul né lá em